E aí galera omegueira, olha o Xenon 3K a noite como ele fica aí, é que o reflexo da placa atrapalha né, mas dá pra ter uma ideia aí, tá vendo? Vou ver se dá pra pegar o ângulo dele, clareando, aí agora sim, tá vendo? Aqui dá pra pegar melhor ó Eu não coloquei flash, porque o flash tava refletindo no carro e atrapalhando Tá vendo o LED na placa, como ele reflete a noite? Beleza? Vai ficando por aqui mais um vídeo, abraço a todos, tchau tchau